Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I734 aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e suporte e configuração para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa, você que comprou um roteador MicroTik e está precisando de uma configuração e você não tem conhecimento necessário para fazer essa configuração e precisa que alguém faça essa configuração para você de forma certa, correta e profissional, por acesso remoto você pode entrar em contato comigo via WhatsApp. Meu WhatsApp é o 980292250, meu nome é Emerson Luiz, para quem não sabe, sempre vêm postando vídeos aqui no canal explicando várias situações. E aí, se você comprou um roteador MicroTik e quer colocar ele na sua empresa, meu contato é esse, beleza? Precisando do meu serviço, claro. Se não precisar, tranquilo, boa sorte. Bom, pessoal, também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e vídeo aula, conteúdo privado e particular. Graças a vocês, o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso, sempre que posso, crio mais conteúdo para o canal, mostrando ideias e soluções que vocês podem estar aí, tanto aprendendo em cursos e vídeo aula, ou também tendo soluções em consultoria online, beleza? O atendimento é válido para o Brasil inteiro e fora do Brasil também, tá bom? Bom, galera, olha só. Cenário simples. Empresa. Empresa em qualquer atividade, em qualquer ramo de atividade. Coloquei uma routerboard, uma RB760, como roteador MicroTik base, né? Para fazer a parte de roteamento da internet, né? Eu tenho aqui um link da Vivo e um link da NetClar aqui, né? Então, tem dois links. Aí, pessoal, dentro do MicroTik, eu posso deixar da seguinte forma para vocês entenderem. O link 1 principal, o link mais forte, eu deixo na porta 1. E o link, e o segundo link na porta 2, mesmo que seja de cargas iguais, tá? Aí tem outros fatores, né? Vivo é melhor que NetClar, que é NetClar, na minha opinião, é muito melhor. Então, por isso, né, o link da Vivo continua sendo o principal. Aqui, nesse caso, eu posso deixar com que o MicroTik faça o roteamento desse link e saia aqui uma rede interna, entre no switch. Do switch, é distribuído para a minha rede interna, para os computadores da empresa. Normal. Todo mundo vai ter acesso à internet, vai navegar, vai se comunicar entre a rede interna, e tudo mais, né, que esteja pronto, funcionando internamente dentro da sua rede interna. O segundo link fica como o papel de segundo link de backup. Ou seja, se o link 1 da Vivo cair, esse link 2, ele entra e assume a internet automaticamente, sem precisar mexer em cabo de rede, desconectável, nada disso, tá? Aí, o pessoal continua trabalhando normalmente aqui, beleza? Ah, o link 1 voltou, ele volta, né, e toda a conexão passa para o link 1 novamente, e o link 2 volta para o standby, que fica como backup, né? Isso é um tipo de configuração. Lembrando, se esse cenário não tiver acesso de VPN liberado, porque você pode montar e configurar esse MicroTik, pode liberar conexões e receber conexões de VPN externa, de computadores com Windows, celular e tudo mais, né? Por exemplo, estou com esse cenário aqui na empresa, fui viajar e precisava acessar um servidor dentro da empresa. Então, aqui dentro do MicroTik, já vou configurar o sistema de VPN, mas quando eu precisar, é só clicar em conectar, já vou estar conectado na rede, né, de qualquer lugar de onde eu estiver, né, e vou estar conectado dentro dessa rede interna. Então, para esse cenário, eu trabalho com os dois links dessa forma. Lembrando, pessoal, é extremamente importante vocês entenderem o que é um endereço IP público, né, que te dá permissão para você acessar qualquer coisa remota, né, e muita gente confunde endereço IP público com IP dinâmico. Dinâmico, pessoal, é conexão PPPOE, conexão DHCP, isso é dinâmico, tá? Você pluga lá, pega, quando você coloca o login e senha, pega IP. Diferente de IP fixo, tá? IP público é o IP que está válido na internet, né, não é o IP que você não pega do modem roteado, né. Por exemplo, o modem quando está roteado, ele te manda um endereço IP privado, né, qualquer modem de qualquer operadora. Quando você contrata o link dedicado, o certo é você receber um endereço IP dedicado público, não privado e o pessoal fazer encaminhamento de endereço IP para você. Isso é errado, né? Eles estão, tipo, mascarando esse assunto. Então, empresas que vendem IP público direto sem você precisar pedir, Vivo, Netteam, Claro, OI, GVT, as empresas, provedores regionais locais geralmente não vendem, tá? Só quem tem a SN, bloco de IP para passar. Mesmo assim, eles não te passam. Eles te passam IP privado, só vão te passar IP público se você pegar e pedir e contratar e pagar mais por isso. E na minha opinião, se você já tem endereço IP público, por que não passar para o cliente, né? Mas enfim, cada um faz o que quer. Então, pessoal, aqui você tem essas duas opções. Agora, se você não faz acesso, não precisa de acesso ao IPN, tem uma outra configuração que é deixar o link 1 e o link 2 trabalhando ao mesmo tempo, puxando o link dos dois links ao mesmo tempo na rede, né? Então, por exemplo, tem os 100 megas aqui e 100 aqui, eu vou ter 200 megas balanceado para a saída da rede, tá? Então, é uma outra opção, beleza? Pessoal, isso é o que o pessoal mais procura hoje no mercado, né? Então, muita gente procura esse tipo de soluções, né? E aqui é um ambiente mais corporativo, não é muito para quem é provedor, tá? Então, o cenário está bem dinâmico, interativo para entender esse cenário, né? Ah, quero configurar o meu roteador Microetik, mas não conheço, mas eu quero configurar. O que eu preciso fazer? Curso. Precisa fazer curso, aprender com cursos, né? Onde eu acho o curso? Eu faço o curso em videoaula, né? Já tenho cursos desse conteúdo pronto, né? Se você quiser um curso particular, eu te dou um treinamento particular para você aprender a configurar isso, né? O treinamento particular, ele é um pouco mais caro, porém, você vai estar fazendo aula ao vivo, né? É diferente da videoaula que já está gravada, né? Mas, ambos, né? Depende de você, né? O treinamento é passado e você precisa se dedicar. Se você não quer se dedicar, não faça curso. Se você não tem tempo para se dedicar, não faça curso. Se você não tem tempo e não gosta de aprender, não faça curso. Pague alguém e faça um acesso remoto e configura o que você precisa e você não vai ter dor de cabeça. É mais fácil, mais simples, menos, deixa eu assim, e mais rápido, né? Com certeza, muito mais rápido. Um curso pode pegar um curso de três dias aí ou um curso de uma semana, dependendo do que você quer. depende de você. O treinamento é passado e você precisa realmente, né? Fazer o que está no treinamento. O conteúdo é passado para você explicar tudo certinho. Aí, se você aprender ou não, vai de você, né? Não posso te garantir o aprendizado se você não tem interesse, né? Se você é interessado, você vai aprender fazendo assim, que é rapidinho, tá? Precisa ter noção de endereço IP, DNS, gateway padrão, link de internet, conexões, entendeu? O que é um switch, o que é um roteador, um computador, uma placa de rede, um modem. Precisa ter um mínimo de conhecimento nesses equipamentos, tá? Não adianta você achando que falar o que é um computador. Eu sei que essa tela aqui e você querer fazer um curso vai ficar muito difícil para você esse cenário, entendeu? Para você se tornar um especialista em rede, você vai passar vários e vários anos estudando, né? Várias coisas, não só coisinhas de rede, assim, enfim, mas vários cenários, né? Eu mesmo vim da parte de Microsoft, servidores, Windows, tudo mais, né? Depois cair para Linux, depois para roteamento, depois Microtik, antenas, né? Que trabalha muito com antena, depois fibra ótica, depois OLT, e é sempre um negócio que você sempre vai evoluindo e vai estudando, entendeu? E assim que é. E assim você se torna um profissional, né? Qualificado por ter experiência em mexer com vários tipos de equipamento e experiência por mexer todo dia com o tipo de roteamento. No meu caso, eu mexo muito com o Microtik. Todos os dias estou atendendo clientes configurando roteador Microtik para várias pessoas no Brasil e fora do Brasil, né? Então, tem essa diferença, tá? Então, pessoal, aqui é um cenário mais corporativo para você entender, né? Cenário que você pode implementar em várias empresas, né? E muitas empresas estão buscando o quê? Colocar roteador Microtik para trabalhar com dois ou mais links na sua rede. Deu para entender? Então, isso aqui, né? Vai evoluir a sua estrutura, o seu conhecimento. Legal? Bom, é isso aí, galera, que eu queria ter passado para vocês esse vídeo. Caso vocês tenham interesse em adquirir qualquer curso em videoaula, lembrando, essa semana está válida novamente. Comprando um curso, você ganha outro curso grátis do mesmo valor. Não adianta você comprar um curso de R$150 e pegar um curso de R$500 que não bate a matemática, né? Então, você comprando um curso, você ganha um outro curso grátis do mesmo valor. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!